Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de mais notícias de famosos. Olá pessoal, boa noite. A atriz Lady Francisco faleceu neste sábado dia 25 do 5 de 2019, aos 84 anos. Quem confirmou foi Oscar Francisco, seu filho, dizendo Infelizmente, mamãe faleceu hoje, às 13 horas. O céu ganhou mais uma grande estrela. Bom, ela estava internada em uma UTI do Hospital Unimédia, lá no Rio de Janeiro, e ela teve uma piora, gente, no quadro de saúde dela, na sexta-feira, 24. Ela foi hospitalizada no fim de abril, até dei essa notícia aqui no canal, após quebrar o fêmur num passeio com os dois cachorros dela, porque ela estava passeando, veio outros cachorros pra cima, ela foi ali proteger os cachorros dela, ela caiu e quebrou o fêmur. Ela foi operada, né, mas ela teve complicações após essa cirurgia. Ela precisou ser entubada, sedada, depois submetida até uma traqueostomia, gente. A assessoria de comunicação do hospital lá do Rio de Janeiro, divulgou a seguinte nota, dizendo que o falecimento de lei de Francisco foi às 13h10 deste sábado, por falência de múltiplos órgãos, decorrente de uma isquemia enteromessintérica, transtorno vascular agudo dos intestinos. Essa foi a nota do hospital. Suzana Vieira, deixou uma homenagem bem bonita pra ela no Instagram. Fiquei muito, muito triste com a notícia de hoje. Lady Francisco foi embora. Mulher alegre, decidida, doce, excelente comediante, colega, amante dos animais e muito querida do público e da classe. Quem escreveu foi Suzana Vieira, gente. Outra celebridade que deixou aí a lamentação da morte de Lady Francisco foi a Rosa Maria Murtinho, dizendo, vai em paz, Lady Francisco. Por aqui, muitas saudades e a amizade que jamais morre. Tá aí, gente. Faleceu hoje no Rio de Janeiro, às 13h10, a atriz Lady Francisco. Que Deus conforte os familiares e sua neta, que amava tanto essa avó, né, gente? Vou ficando por aqui. Bye, bye. Até meu próximo vídeo.